Então às vezes você se sente pressionado Pô, eu tenho que trazer um resultado Tenho que lançar outra música Mas ao mesmo tempo você precisa Pô, eu quero apostar nisso aqui Já rolou uma parada dessa Mais esse desafio, né? De trazer resultado, mas ao mesmo tempo não omitir O que você acredita Graças a Deus, não No início, sim As pessoas falam, mas você vai lançar isso? Não vai dar certo? Mas eu sou tão convicto Me dediquei tanto Para poder ter propriedade E aí mesmo se eu chegar lá E eu perceber que aquilo de repente saiu do eixo Da maneira que eu pensei Eu vou conseguir também ter a sensibilidade E enxergar o que está acontecendo Senão a gente não vai criar nada novo Se a gente ficar com esse receio de fazer a aposta Eu acho que a gente tem que arriscar E falta um pouco disso no mercado A gente vê Parece também às vezes quando a pessoa chega com uma coisa da hora Ela volta e faz uma coisa Você falou, mas aquilo era tão legal O que aconteceu? Por que parou? Porque entrou no mecanismo de ter que fazer sucesso Gostou de fazer sucesso Eu acho que a minha pergunta era nessa linha, na verdade Tipo, existe um Eu percebo, acho que a galera percebe Quando um negócio dá certo Aí meio que vários outros vão vindo na mesma vibe E eu acho que ao mesmo tempo que a gente cobra do artista uma renovação Aí às vezes o cara vem com um negócio novo A galera Pô, não, mas eu quero aquilo lá Vai dar um tempo, escuta a parada Escuta a parada E mesmo que eu quiser aquilo lá Aquilo lá era muito legal mesmo Não tem o que você fazer É igual você falava para o Belo gravar outro derê Não é para o Rodrigo gravar outro sorria Sim Não é porque ele fez coisas piores É porque realmente aquilo foi legal E vai ficar marcada na vida das pessoas A gente não pode querer vencer a nós mesmos A gente tem que fazer o melhor de nós mesmos Ah, eu acredito que isso é melhor E é mesmo Se for, vai ser Agora, o sucesso da música É aquilo que a gente não consegue mensurar, né? Quando eu colocar uma música do lado da outra E falar que uma é melhor que a outra Tanto os camisas e vertentes Então é aí que tem que seguir acreditando Mas não em fazer o sucesso de novo igual fez um dia Porque se tiver que fazer vai ser até melhor Ou melhor ou maior É esse que você tem que pensar, né? É verdade É isso aí que eu acho Enquanto você bebe um gole d'água Eu vou chamar de novo o Rogério aqui Porque é um cachê que a gente É um pouco caro Então a gente tem que botar ele para trabalhar um pouquinho, né? Dá barato Brincadeira E aí, Rogério? Como é que estamos aí? Tudo certo? Manda um abraço para a galera da RRD Samba Que é a rapaziada lá do Instagram Que está ligada aqui Mandou um alô Valeu, RRD Abraço Diga aí, Rogério Brito, olha só A Lini Bussolli Pergunta assim Fala para ele falar da música Copacabana Fit Pericles E aí, ela traz uma lembrança importante aqui Bacana Hoje é Niver do Pericão Não, ontem Foi ontem Foi ontem Foi ontem Foi ontem Como é que é o nome dela? É A Lini Bussolli A Lini Bussolli Um beijo Obrigado por ter lembrado da música Copacabana Tem mais alguma? A gente pode entrar em Copacabana aqui Não, Brito Tem Vamos lá Olha só Carol Santos Brito, pergunta para o Dan Como foi para ele ter feito o show secreto em São Paulo Foi um momento muito especial com os fãs E gostaria de saber como foi para ele Nossa, é verdade A gente fez uma promoção de um show secreto Onde a gente não falava onde ia ser Nem a hora E simplesmente a gente marcava num dia seguinte Um dia antes Horas antes Mandava o local que a gente ia pegar as pessoas A gente ia pegar as pessoas e levava para dentro de um lugar Que maneiro Uma experiência mesmo Esse lance do Esperi que a gente estava querendo fazer É realmente trazer essas experiências Foi legal para caramba Porque é isso, é intimista Chega lá, a gente está tocando ali o instrumento Carrom Bem namorar, a pessoa na nossa frente Para ver de verdade o que é fazer música de verdade ali pertinho Eu acho que para você é um feedback também De sentir a música chegando na galera ali De ter o retorno ali deles em relação à música sua Isso, isso aí Foi legal, foi ótimo Boa pergunta Massa E tem a anterior que... Ah, Copacabana Isso, sobre Copacabana Tem um tempo... Só a Marcela Miranda também vai nesse sentido E ela diz assim O diretor Acredito que seja aqui Esse que vos fala Poderia perguntar qual foi a intenção comercial do Dan De ter lançado a música Copacabana Primeiro nas rádios Nos dias de hoje Sim, sim, sim Primeiro, sobre o Pericão Mandar os parabéns para ele, né Parabéns, Pericão Muitos anos de vida Você merece Brilhantando a nossa vida, né Maravilha Realmente um rei, né Ele é o rei da voz Que voz maravilhosa E você escolheu bem, né O feat aí, né Eu escolhi também Na intenção de solidificar Essa parceria, né Porque é uma pessoa que eu admiro Uma pessoa que fez essa música Chegar onde chegou, né Que a gente está falando que é a melhor eu ir E... Quando eu chamei ele Ele é muito criterioso, Pericão Sempre que a gente fala de música A gente... Ah, gostou disso? Não, não gostei A gente sempre discute de... De falar o que é legal O que não é mesmo, assim Então quando eu chamei ele Eu sabia o que ele ia falar Ou não Falei, ô Pericão Ouve essa música aqui O que você acha? Aí ele ouviu O que é pra fazer? Você mandou só piano e voz? Só eu cantando, né Só você É, era bem cruazinho Papo bom Letra legal Tema, melodia Falei, então você pode cantar comigo Ele falou assim Eu já estou dentro Aí eu falei Puta, vai dar certo Quando as coisas vêm com essa energia positiva Mas ele poderia falar Não é legal, não Isso eu acho que Deixa pra próxima Ele fala Conheço muitos artistas Que pedem essas coisas E acontece E é normal E tem que ser assim, né Que de repente Entrar de cabeça numa coisa Que não Pode ser que ele nem acredita Pode ser que seja aquele lance Que a gente está falando De pensar no comercial Não que não tenha que pensar no comercial Mas tem que ter esse equilíbrio E aí foi isso Aí chamei ele pra gravar essa música Copacabana Ela já tem uma mistura de pagode junto Por isso que eu quis por ele Pra dar essa identidade também E essa naturalidade E foi incrível Lancei no Rio de Janeiro primeiro Nas rádios do Rio Justamente porque é de Copacabana Que a gente está falando Sim, tem tudo a ver Depois eu quero lançar no Rio de Janeiro Começando pelas rádios Acho que no entanto A gente ainda estava fazendo um acordo Com o gravador e tal Então a gente falou Vamos só fazer o nosso trabalho Nas rádios Depois quando a gravadora vier A gente faz nas plataformas E foi o que aconteceu Foi um plano que a gente já tinha traçado Foi simples E rolou bem assim? Os resultados foram bacanas? Foram bem A gente está batendo 700 mil Em menos de três semanas Em três semanas de lançamento A gente nunca tinha saído assim Tão rápido E acho que essa música Vai chegar mais longe ainda Se Deus quiser Não, com certeza E tem algum outro artista Que você tem a pretensão A intenção de fazer um dueto Assim, como foi com Péricles Olha, eu gosto muito De muitos artistas Que a gente já se conhece E se tromba Eu sempre dou valor A aqueles que eu sinto Que cantam bem, sabe? Que tem uma identidade bacana Eu gosto do Bruno Sorriso Eu gosto do Ferruge A Ferruge já gravou, né? Tem muitos cantores Suel também Acho incrível Nós já gravamos Então eu sempre quero estar perto De pessoas que eu sinto Que são incríveis Que tem voz maravilhosa Eu acho que isso vale Isso vai de acordo Com o que eu acredito, né? Que é pra levar músicas legais E o Pagode, assim Ele, graças a Deus Ele sempre foi Bem servido de cantores Isso, graças a Deus Você citou alguns aí A gente poderia citar vários outros É, tem muita gente boa, cara Muita gente legal Falei pro Thier Também quero que ele faça uma comigo Com certeza vou chamar ele Pra esse DVD Já falei com ele Porque ele tem uma identidade Que discutivelmente Aquela coisa Se você ouve a música Você sabe que é dele É muito top também E ele é A gente falou antes, né? Ele é teu fã número um, né? Ele comentou de você já Numas duas entrevistas Eu vi a sua entrevista aqui com ele E chamei ele imediatamente Falei, pô, obrigado Ele tá louco Não é moral nenhuma É incrível Você nunca compôs nada com ele, né? Não A gente sempre fica namorando Nessa de compor Vamos, vamos, vamos E ainda não conseguimos Mas vai chegar essa hora Eu acho que vai ser pra esse trabalho Se Deus quiser E tem que ser, acredita, uma coisa natural também Assim com o tempo, né? Pra ir rolando, né? É o certo, né? Vem com naturalidade A coisa flui, né? Mas é É teste também, né, Brito? Às vezes você tem que fazer o teste Sim Às vezes a gente não quer Sentar pra compor E escreve uma pancada Sim Né? Acho que a gente tem que Tem que ser leve Tem que rolar Como é que tua relação Assim com Com Parceiros de composição Assim Porque tem compositor Que é bem reservado Em relação a isso, né? Tipo, não Pra eu compor com alguém é difícil Já tem outros compositores Que não O cara chegar A gente compõe e tal Como é que é Em relação a isso? Eu gosto Eu gosto de abrir a mente É Já compus com várias pessoas assim Tipo Conhecendo hoje Vamos escrever Porque sei que você é compositor Vamos escrever Porém É Não sei Às vezes O cotidiano De estar sempre escrevendo também Faz a diferença Sim De desconhecer Até onde O que eu não gosto de fazer Numa composição E se você me manda uma coisa Eu não vou mudar a sua coisa Isso eu não gosto Eu acho que Esse é o grande lance Ah, isso aqui Se você fizesse Eu acho que Aí você já está mexendo Num bagulho que eu estou acreditando Eu não vou mexer no seu E aí essa combinação Eu acho que É difícil Às vezes quando você compõe Em grupo aqui Pessoalmente Aí você joga uma ideia E o cara Ah, não, mas essa ideia Aí você Ah, cara Eu acho que Já dá um broxado Aí quando você vê Você só está tentando acertar Para ele Você não está mais escrevendo O que você está sentindo Entendeu? Então eu tenho um pouquinho De preocupação nesse aspecto É importante Eu vou ouvir Você está fazendo Então vamos fazer E daí Deixa eu fazer o meu Aí você falasse isso Não, lógico Você vai falar isso Vai ficar mais legal Bem mais incrível Mas entendeu? Acho que Só por isso Que às vezes é bom conhecer Para saber até onde você pode É Porque às vezes Você fala de um jeito O cara Ah, mas Aí você fala Caramba Será que estou errado mesmo? Será que ele que está falando? Será que ele não quer? Não sei É bloqueio É uma conversa É uma trocação de ideia Não sei se no pagode acontece muito Mas no sertanejo tem muita aquela parada Dos caras irem para uma casa ali E ficarem morando junto Compondo cinco, seis pessoas E sai música Dez músicas por dia Rola isso no pagode também E você se sentiria confortável com isso? Ou talvez entrar nessa parada Eu já escrevi alguns sertanejos É E eu fiz isso Essas sessions Que a gente chama Lá no Dudu Borges A gente sempre marcava um dia Toda semana eu estava lá É No pagode a gente já fez isso Eu sou exclusivo da ADEC Da editora E ela sempre pega todos Foi lá que conheci o Tietchan Que ele também é da ADEC Sim E a gente foi para um sítio Chegou lá nesse sítio Tinha uns 15 compositores E era legal Porque você percebia Tipo Um grupinho de quatro Um grupinho de três Já se dividia logo Cada um já se entendia logo Quem é quem, né? É De identidade E aí Depois a gente vinha Tentava trocar as figurinhas Isso é bom, meu É bom É Todo mundo ali Pensando Em prol de fazer acontecer Eu acho que A energia vai bem Funciona bem Funciona bem